Não! Temos que ir! Precisamos proteger os arquivos! Não dá tempo! Foi divertido, Ratchet. Não dá tempo! Isso foi demais! Kids! Sou eu! Eu avisei. Eu não sou uma boa parceira. É? Foi bem intenso, mas bem legal também. Você não tá entendendo. Comigo você corre perigo. Eu fui criada pra ser uma arma. Pra proteger a galáxia do Imperador. Uma noite na patrulha eu vi um rebelde na Zona Imperial. Então eu tentei detê-lo. Fui criada pra fazer isso. machucar. Eu tô aqui pra proteger todo mundo de mim. Tchau! Tchau.